Música Já estamos de volta Nem me assustou Nem me assustou Olha, vamos voltar para Presidente Vargas Da Matinha Presidente Vargas é o bairro da Matinha Pra você que não sabe Pra você ganhar os prêmios da variedade Sábado 91 Você tem que responder a perguntinha de Emerson Santos Faz a pergunta que eu digo pra você Qual o nome do nosso diretor De TV? Cristiano Loureiro Aê, tu sabe, vamos lá Vai só teado, porque eu conheço desde a época dos 16 anos Vai lá, Emerson Santos Não bebe nada na boca da garrafa não, hein Vou logo te avisando, hein Vai beber não, ele disse que é A londa na aurora Não perca a hora Pra uma quentinha, homem, foi embora É o seguinte, gente, deixa eu falar pra vocês Da loja de variedade Sábado 91 São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus Onde você encontra de tudo pra sua casa Em um só lugar Tá precisando? Variedade Sábado 91 Tem cama, mesa, banho, artigo de presente, material escolar E ó, dia das mães, tá chegando aí, né? Então antecipe suas compras Dá uma passadinha lá pra você conferir todos os lançamentos e promoções da loja variedade Salmo 91 Que é parceira e o nosso patrocinador do quadro na minha casa agora Estou aqui no Beco Bragança Aqui na Matinha, Presidente Vargas Porque já já vai acontecer Eu vou entrar nas residências Vou cheirar comida Vou provar as comidas e também Prover o que tem na geladeira Porque hoje é sexta-feira Dia de animação, dia de alegria No quadro, na minha casa Agora volto com vocês aí no estúdio Alô, Bruno, alô, Márcia Não perca a hora Alô, dona Aurora Esse é muito gaiato, né? Quero só ver ele parar Quero ver, quero ver hoje a onda na Matinha Quero ver a onda Vai fazer a onda lá, é? Vai fazer a onda Não passa a onda não, mano Pelo amor de Deus Vai dar polícia, hein? Vem pra cá comigo, Gesiel Vem pra cá, Gesiel Conta pra mim Porque a nossa Mariana Rocha já se conheceu aqui E ela tem um recado muito especial pra você Fala aí, Marisita Deixa comigo Agora toda a sua atenção Você que ainda não preparou a sua TV Precisa correr O sinal analógico de TV Será desligado no dia 30 de maio Aqui na sua cidade Pra preparar a sua TV Para o sinal digital Você precisa de um conversor E de uma antena E olha só que legal Muitas famílias têm direito De receber um kit gratuito Que vem com conversor Controle remoto E antena para a TV digital E não é qualquer equipamento É um conversor Que deixará a sua TV Com muito mais qualidade De imagem e som Sem falar dos recursos Que permitem que você tenha Interatividade Usando o seu controle remoto Pra saber se você tem direito A esse kit gratuito Acesse Sejadigital.com.br Ou ligue grátis Para 147 E informe o seu número NIS É o número de identificação social Dia 30 de maio O sinal analógico Vai ser desligado E se você não preparar a sua TV Pode ficar totalmente sem sinal Seja digital Verdade Eu já estou agoniado lá em casa Porque a minha já dá O sinalzinho do analógico Do fio da Anilson Olha só Vamos até Parintins O asinho aparece Em Parintins Professores da Seduc Fizeram uma carreata Como forma de protesto Na tarde desta quinta-feira E ainda Outra notícia Que Tadeu de Souza Traz pra gente de lá Um vereador de Inhamundá É preso Suspeito De estuprar um adolescente De 13 anos Ele foi preso Suspeito De estuprar um adolescente De 13 anos Ele fala direto Dos nossos estúdios De agora Parintins Lá na ilha Viu? Do nosso agora Parintins Tadeu Alô Márcia Alô Bruno Alô amigos Do programa da comunidade Alô parintinesos Que moram em Manaus Márcia e Bruno O vice-presidente Da Câmara Municipal De Inhamundá Que fica no extremo Amazonas A última cidade Na fronteira com o Pará A 383 quilômetros de Manaus Ele está preso Ele é acusado De estupro de vulnerável Na tela do agora Está preso Na delegacia de Inhamundá A 383 quilômetros de Manaus O vice-presidente Da Câmara Municipal Vereador Silvio Júnior Gomes Conhecido como Júnior Peret Do PRB Ele é acusado De estupro de vulnerável A vítima Que hoje tem 13 anos de idade Denunciou que vem sendo estuprada Pelo vereador Desde os 10 anos de idade A garota é da zona rural E residia na casa do acusado A justiça também decretou A prisão do tio do vereador Que teria oferecido 10 mil reais Para a família da vítima Retirar a denúncia da polícia Ele é acusado De tentar obstruir O trabalho da justiça E a outra informação É com relação A manifestação dos professores Eles continuam mobilizados E fecharam o dia de ontem Com uma carreata Pelas ruas da cidade de Parintins Na tela do agora E continua em Parintins A manifestação dos professores Da rede estadual de ensino Contra a Secretaria de Educação do Estado Na tarde de ontem Os professores realizaram Uma carreata pelas ruas da cidade Denunciando o não pagamento Do reajuste salarial da categoria Do estúdio da TV em Tempo Em Parintins Tadeu de Souza Para o programa agora Terceira reclamação da Seduc Terceira Primeiro foto de transporte Escolar para os alunos Depois a reclamação da merenda Os alunos fizeram um protesto E hoje os professores estão reclamando O que é isso gente? Muito me admira Uma autoridade lá Do interior Ser acusada por estupro Muito me admira isso Tenho certeza que a polícia Vai investigar mais esse caso Olha só Continuando com notícia do interior Porque a polícia civil Deflagrou em Maués Mais uma fase da operação Jejuardes A ação resultou na prisão De oito pessoas Por diversos crimes O repórter Valde Adriano Tem os detalhes aqui na tela É isso mesmo Bruno Oito pessoas foram presas Durante as ações da operação Jejuardes No município de Maués A polícia civil também cumpriu Mandados de busca e apreensão Na atuação foram apreendidos Vários aparelhos eletrônicos Drogas e também veículos Que estavam com restrição Por roubo A ocorrência foi apresentada Na 48ª Delegacia Interativa De Polícia De Maués A unidade também funciona Como presídio do município E passou por revista Valde Adriano Para o programa agora Obrigada Valde Mais um balanço Da operação Jejuardes Com a operação Que foi deflagrada A partir da quarta-feira De cinzas Aí fazendo uma referência A quaresma Para justamente Reconquistar E trazer de volta Para a população Aquela sensação De segurança E a gente está vendo Que a operação Começou aqui na capital Mas está seguindo aí Pelos nossos municípios Do interior Olha só Muita gente presa Muita gente De todas as idades A gente está vendo ali Que tinha até uma senhora Ali no meio Da história toda Vamos para Nova Olinda Agora Uma sequência de assassinatos Lá em Nova Olinda Do norte Tem preocupado os moradores Para você ter uma ideia A Secretaria de Segurança Pública Enviou uma força tarefa Para o município Para ajudar lá Os trabalhos da polícia Para tentar Desvendar O que está acontecendo lá A Marquilze Pereira Que vai trazer os detalhes Para a gente na tela Marquilze Isso mesmo A Secretaria de Segurança Pública Determinou reforço No policiamento Em Nova Olinda Do norte Interior do estado Uma equipe Já está no município Para investigar Três assassinatos E uma tentativa De homicídio As três pessoas Assassinadas Podem ter relação Com o tráfico de drogas Entre elas Está um presidiário Que cumpria pena Em prisão Domiciliar E também Um terceiro homem Que foi esquartejado A Secretaria de Segurança Acompanha o caso Porque a disputa Pelo tráfico de drogas Se intensificou No município Eu volto com você No estúdio E aí não estão Para brincadeira João Valério O delegado titular Especializado em homicídios Sequestros Se encontra No município E o negócio vai pegar Mas tem que pegar Quem tem que mandar É a polícia Quem tem que mandar É a polícia A polícia Que tem que mandar Não é criminoso Gente O que é isso? Como é que pode ficar A gente está ajustando o conto A gente está vendo A equipe toda Indo para Nova Olinda do Norte A gente está acompanhando Não dá Um município Enfrentar uma sequência De homicídios Dessa natureza Com essa barbaridade Que a gente vem acompanhando Não Tem que ir mesmo E tem que desvendar O mais rápido possível Não tenho dúvida nenhuma Que vai ser desvendado Esses crimes serão desvendados Inclusive Será feita a informação Será dada a informação Se tem ligação Se não tem Se realmente é tráfico de drogas Se não é Mas que tem que resolver Tem que resolver Não dá para ficar desse jeito Que a população de Nova Olinda do Norte Achando que vai encontrar Um corpo ali na próxima esquina Pelo amor de Deus Doze horas em ponto E dia é a hora do almoço Muito obrigado pela sua companhia E hoje nós estamos recebendo Vamos dar uma só comendo Vamos dar uma só comendo É Não tem comida A gente só Aí na falta da comida A gente só Vamos dar uma só comendo Vem música Então a puladinha é mais gostosa Telefone para contato Para shows 982007123 982007123 Isso Redes sociais É shotpuladinho Lá no Instagram Puladinho 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 Termina no N Puladinho Não é puladinho não Ou a página lá no Facebook também Shotpuladinho Agenda Agenda Vamos falar de agenda Agenda de show Hoje a gente vai estar lá no Terra Brasil Agradecer o pessoal do Terra Brasil Que está em espaço para nós E no Caritó também Agradecer o nosso parceiro Kaká Que está sempre junto com nós E também hoje vai ter lá no Pé de Serra do Vieira É O negócio é bom demais Notificação por favor querida Elinilza Vocês vão para a Dona Maria hoje? Eu quero perguntar Eu quero falar o seguinte Eu disse agora para o Bruno Vamos ali almoçar comendo Eu quis dizer Vamos almoçar ouvindo música Foi isso que eu quis dizer A outra também quer a Dona Maria ali Mentira Quer isso? Eu também quero Inclusive eles estão treinados A gente não vai ter a Dona Maria Hoje não Nós temos um representante ali do Mão Pra Riba Que está aqui E já avisou que vai ter que ter Dona Maria hoje A gente faz isso Pode trocar por Dona Elinilza Puladinho 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 E quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Quando tu balança Dá um nó na minha pança Madrugada entrando E o pó me remendo Poeira subindo E o forró descendo Eu não estava bem Eu já estava querendo E eu cabaleando E a te dizendo E quando tu balanças, dá um nó na minha pança Quando tu balanças, dá um nó na minha pança Quando tu balanças, dá um nó na minha pança Eu tava requebrando e eu naquele jogo tava me esquentando E você tem fogo, já tava puxando de perna Puxando na mesa, quem atira vem essa picada E quando tu balanças, dá um nó na minha pança E quando tu balanças, dá um nó na minha pança Quando tu balanças, dá um nó na minha pança Quando tu balanças, dá um nó na minha pança E quando tu balanças, dá um nó na minha pança E quando tu balanças, dá um nó na minha pança Quando tu balanças, dá um nó na minha pança Quando tu balanças, dá um nó na minha pança Para o meu parceiro, Maria Bonita, mano, vai mais Para o meu parceiro, o Cacá Vamos pra arriba Hoje tem pra descer do Vieira Comadre Joana sempre reclamou A vida sai aqui, aqui, aqui